O Dia Internacional de Oração pelos Cristãos Perseguidos é a data que faz referência à noite de 6 de agosto de 2014, quando 120 mil cristãos fugiram do norte do Iraque, expulsos pelos extremistas do grupo Estado Islâmico. Durante a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre promoveu ações de apoio e sensibilização para a causa. Thaís Esterhof. O último domingo em Lisboa foi marcado pela missa de encerramento da JMJ 2023 e a mensagem do Papa Francisco não poderia ser mais significativa em uma data que honra os cristãos perseguidos em todo o mundo. A Fundação Ajuda a Igreja que Sofre fez um trabalho de conscientização com os jovens durante a Semana da Jornada, com um estande na Cidade da Alegria, junto ao Mosteiro dos Jerônimos em Belém, onde apresentou sua missão, atividades e projetos. A diretora do Departamento Internacional de Imprensa da Fundação, que esteve presente no Iraque três dias após o grande êxodo de 2014, contou sobre o desespero das famílias que tiveram que deixar tudo para trás na calada da noite. Ela também explica que a Fundação se esforçou para trazer seis mil jovens cristãos do Líbano, Síria e Iraque para participar dessa jornada. O anúncio da sede da JMJ 2027 também foi um marco importante para os representantes da ANS, visto que, diferentemente de Portugal, que tem uma forte tradição católica, a Coreia do Sul só teve o cristianismo difundido em larga escala nos últimos 230 anos. E dentro deste período de tempo, também já teve seus mártires. O diretor-chefe da Arquidiocese de Seul afirma que, apesar dos percalços que a fé cristã já teve na Ásia, a jornada trará consolação, esperança e alegria para a Igreja Católica. De Lisboa, Thais Esterhof para a Rede Vida de Televisão.